Não é licença, dá o telefone, dá o telefone, tem mandado de busca, dá o telefone, dá o telefone, dá o telefone, dá o telefone, não pode filmar, não pode filmar, você tá preso, tá prendido o telefone, tá prendido, certo, isso, aperta aí que você não vai filmar, e se você for recalcitante, você vai ser preso em flagrante, beleza, vai prender o Fernando, beleza, fechou? Não é licença, dá o telefone, dá o telefone, tem mandado de busca, dá o telefone, dá o telefone, não pode filmar, não pode filmar, não pode filmar, tá prendido o telefone, tá prendido, certo, isso, aperta aí que você não vai filmar, e se você for recalcitante, você vai ser preso em flagrante, beleza, pode prender o Fernando, beleza, fechou? Obrigado.